olá quero mostrar pra vocês hoje como fazer um sistema de irrigação com baixa pressão e pouca água bom isso aqui é cisterna é na época da seca ela fica mais ou menos com 40 centímetros de água então eu consigo tirar dela e por dia em média 500 600 litros de água em média 600 litros então aqui a cisterna ela vai aqui a parte de energia estava aqui pra vocês o sistema coloquei automático como tem pouca água cisterna na época seca eu coloquei esse temporizador no mercado livre está programado para ligar duas vezes ao dia ele liga a bomba que está lá dentro da cisterna ok porque liga duas vezes porque tem pouca água ligo de manhã e no início da noite então eu ligo ele 20 minutos de manhã e 20 à tarde com isso aí eu pego 300 litros de manhã e 300 à tarde ok agora vou mostrar na caixa d'água ó aqui a caixa d'água ela tem nesse primeiro nível aqui ó dessas caixas aqui ela tem três metros tá vendo os dois travessões lá em cima que lá para botar outra caixa d'água de 10 mil litros só que eu não coloquei ainda veio agora a pandemia eu não consegui ainda então eu tô trabalhando com essas caixas que eu reaproveitei que eu já tinha aqui então fiz essa estrutura quatro pilares né coloquei a caixa d'água três metros de altura essas e a mais alta que eu vou colocar ainda vai ficar quatro metros de altura ok a caixa d'água a cisterna está atrás do barraco ali dá mais ou menos 40 metros então o temporizador liga lá duas vezes ao dia enche as caixas e aqui ó esse aqui é o que liga a irrigação é o temporizador ele solta a água programar também uma vez ao dia à noite mas ao menos 10 horas da noite eu molho é aproveita melhor é a umidade né então esse temporizador acompanha mercado livre também muito bom não é a prova d'água tá por isso eu coloquei nessa caixinha aqui ó para não molhar e aqui é o seguinte ó das caixas d'água mesmo com a outra que tiver em cima eu interliguei todas elas que eu aproveitei se você tiver só uma faça só com uma coloquei cano de 50 depois tá vendo os canos de 50 para dar mais pressão depois eu reduzi o cano de 25 ó aqui eu fiz o seguinte se eu quiser molhar manual eu fecho esse aqui ó esse registro que ele vai o outro temporizador que abre a irrigação ele vai pra cá fiz um L tá vendo um L aqui tá fechado porque eu tô molhando manual aí quando eu for embora eu fecho esse aqui e abro esse aí a água vem da caixa passa aqui dentro vai para o temporizador ele abre uma vez ao dia beleza aqui como a altura é pouca a água é pouca a pressão é baixa que que eu fiz para otimizar a pressão para aumentar a pressão eu fiz essas linhas ó cada linha ali que eu tenho da irrigação cada linha eu fiz uma mangueira separada tá vendo um monte de mangueira aí ó uma mangueira um registro aí como é que eu faço 600 litros de água né aqui tem mais ou menos 120 frutíferas eu não molho todas ó tá vendo as frutíferas tem mais ou menos 120 do outro lado também ali ó tem mais eu molho as linhas que estão mais próximas por quê que são plantas menores eu molho as que estão mais próximas então eu deixo ligado somente a linha 1 a linha 2 e a 3 que são as mais próximas um do lado e do outro as que estão mais próximas a seca são plantas já mais velhas que não preciso molhar todo dia e as mais nobres que são mudas ou que tem até dois anos eu molho todo dia né então tem uma bomba sapo dentro da cisterna liga duas vezes ao dia porque a água é pouca puxa 300 metros de manhã 20 minutos 300 metros a tardinha mais 20 minutos ligado depois o temporizador aciona aqui abre irrigação e cada registro desse já deixa aberto os que vão ser molhados também está fechado agora se o outro fechado também fazendo assim com 3 linha eu consigo mais ou menos 200 para cada linha em média coloco 10 15 litros para cada planta né porque na época da seca na época que não está seca assiste tem bastante água eu molho mais 20 litros 30 litros ok nesse caso aqui eu tô molhando manual aberto vem as mangueiras aqui ó todas elas e elas vão distribuindo as linhas você separando uma é uma mangueira para cada linha se ficar separado não fica muito a peça fica boa consegue molhar ó esse aqui é um pequeno aclive molha até lá em cima ó tá vendo aqui vai subindo e ele mora molha tranquilamente essas aqui também eu optei por fazer mangueira preta de meia e com os os pingadores aí o botejador né tem gente que muitas vezes eu não tenho o botejador só faço buraquinho mas eu gosto do botejador que eu controlo eu consigo controlar a vazão de água é então todas essas tem ó esse aqui é lixia ó engana ele a lixia tá vendo então estamos olhando agora manual essa aqui é pitanga laranjeira já tem uma laranjinha ali ainda tudo já estamos olhando às vezes em top viu tem que ficar olhando às vezes ó aqui mesmo ó tá um pouco fechado tá vendo ó eu só abri mais um pouco então é assim que funciona né separar as linhas ok só mostrando mais uma vez aqui só dá uma dica como essas caixa d'água separadas interliguei todas elas tá vendo elas estão interligadas aquela ali ó já deixei para a caixa d'água que vai ser colocada em cima então é eu eixo uma cai ali e ela automaticamente eixar todas que elas estão interligadas tá esses cana aqui ó de 25 coloquei registro pra cá coloquei uma outra torneira aqui então é isso basicamente colocar uma linha pra cada ó fiz com cano de 25 saída de 25 coloquei a mangueira de meia cada um com registro assim eu posso controlar vazão eu deixo eu deixo ligado até quatro molha tranquilamente pressão molha muito bem e por aquilo que pareça apesar da altura ser pouca da caixa d'água é eu consigo uma pressão até bem razoável não é uma pressão muito fraca não consegue molhar muito bem ok essa dica que eu queria deixar com vocês hoje só recapitulando é um sistema com pouca pressão e pouca água de modo automático tem um interruptor que fica na luz né na energia lá que liga a bomba um temporizador ele liga a bomba outro temporizador liga a irrigação comprei todos os dois no mercado livre muito bom isso aqui é da Amanco já está programado ligar uma vez ao dia você tem várias programações pode molhar várias vezes como é pouca água eu ligo de manhã a bomba e a tarde ela junta a água e enche as caixas d'água depois solta a irrigação amanhã cedo e começa a encher de novo e eu fiz isso aqui ó para separar cada uma assim eu controlo cada linha e consigo ter pressão o suficiente tá para molhar todas as plantas do pomar ok separada cada uma mangueira de meia tá todas mangueiras de meia lembrando que tem também os gotejadores é só abrir para você controla vazão todas as plantas tem você abrir e controla vazão olha que maravilha e você consegue fazer de forma automática eu não venho na chácara né só uma vez na semana aí consigo molhar todas as plantas assim olha que linda aqui tá a graviola ok depois fazer um vídeo mostrando as plantas então era essa dica de hoje um sistema de irrigação simples barato né e com pouca água e com muito pouca pressão a gente consegue molhar as plantas mostrando mais uma vez ó só um cano com várias saídas esse aqui eu usei saída rosqueável mangueira de meia conectou azul liga aqui no T aqui é de rosca aqui coloquei um prendedor aqui depois fiz o o registro em baixo é o mais barato que eu consegui tá o mais barato e prático funciona deixa as plantas molhando tranquilamente ok era essa dica de hoje valeu até a próxima